Vou mostrar a vocês aqui a segunda maneira mais fácil de limpar um bico injetor de moto Você vai usar o sprayzinho K80 Aqui está o bico da moto Vou mostrar aqui mais de perto para vocês Aqui está o canudinho do K80 Você vai usar uma seringa de 5ml Você vai descartar a agulha que vem nela Tirar a agulha e jogar fora Você vai descartar também isso aqui Aqui você vai abrir um buraco nessa borrachinha Com um tucho Que tem na carcaça do motor Você vai abrir um buraco de uns 8mm Aqui já está feito Aí você vai colocar ela no bico Aí você vai colocar o bico aqui Vai travar direitinho E o canudinho vai aqui Para não demorar Eu tenho um feito aqui já Estou com esse daqui feitinho Aí vou usar uma fontezinha de 9 volts Pode ser 10, 12 volts Aí ligo ela na energia Conecto aqui no bico injetor Ele tem que fazer esse barulhinho galera Não pode ser corrente ratificada não Tem que ser corrente alternada Aqui usando o K80 Ingetei na seringa Para vocês verem Está aqui a seringa Processo mais rápido e fácil Para que não tenha máquina de limpar bico E funciona galera Ele funciona Realmente funciona Está aí Filézinho Lequezinho aberto Com pressão legal Galera é isso aí Valeu Um abraço Foi eu do Salão do Pioí